Sempre me fazem a seguinte pergunta, qual é o melhor formato de treinamento e qual nós aplicamos em nossa empresa? Sem dúvida, o melhor formato de treinamento é o treinamento presencial. Existem outros e sim, existem, por exemplo, o gravado, um treinamento gravado e existe o treinamento online ao vivo. Existem e as suas diversas variações, mas sem dúvida nós optamos por tanto quanto possível, por conta de pandemia ou infraestrutura do cliente, só fazermos treinamentos presenciais. No treinamento presencial há um contato instrutor e profissional maior. É possível que durante o treinamento presencial eu tenha uma liberdade melhor de desenvolver uma didática adaptada àquele grupo. Quando eu não consigo ver o que ele está fazendo, o que a ele é mais interessante, eu fico meio refém. Eu, como instrutor, fico meio refém de seguir um conteúdo programático. Eu gosto da possibilidade, caso haja a necessidade, de fazer uma mudança de rota para que o treinamento seja mais específico. De novo, existem uma variedade muito grande dentro das empresas de profissionais mais experientes, menos experientes, com formações diferentes, com culturas diferentes. Então, sem dúvida, para mim, o treinamento presencial tem mais valor, ele é mais rico. Essa troca entre o instrutor e o profissional sempre é mais saudável, ele gera melhores resultados. Ok? Uma outra pergunta que sempre fazem é mais ou menos assim. David, quais treinamentos são adequados à minha empresa ou à minha equipe? Depois de me dar, sei lá, meia dúzia de características, tá certo? Eu não vou arriscar em cenário nenhum, em palestra nenhuma, eu arrisco essa resposta. Porque existem muitas outras variáveis. Se o profissional tem licença, se o profissional tem equipamento, que tipologia de projeto, que disciplinas ele quer desenvolver, o que ele faz hoje, com o que ele quer fazer no futuro. Então, o diagnóstico é que vai dizer exatamente os treinamentos que você, como dentro da sua empresa ou dentro da sua equipe, irá precisar. Muitas vezes, o diagnóstico revela situações que você não previa, que a empresa não tinha pensado que seria necessário. E ainda mais, o diagnóstico também revela possibilidades de novos negócios, de novos produtos a serem entregues junto com o treinamento e junto com todo o processo de implementação BIM. Então, efetivamente, o diagnóstico também impacta de forma significativa nos treinamentos que você e sua equipe irão fazer. E para finalizar esse tópico, talvez eu volte mais, haverá vídeos sobre tirar dúvidas. Então, obviamente, você vai poder fazer sua dúvida colocando no comentário aqui do vídeo. Mas uma pergunta que sempre me fazem, David, o conteúdo programático desses treinamentos, de novo, o conteúdo programático tem a ver diretamente com a sua especialidade, com o que você faz. se você é um coordenador, se você é um orçamentista, se você é projetista de instalações, se você é arquiteto de interiores, é arquiteto de projetos de prefeitura. Então, isso tudo vai variar. Quais são os seus objetivos? É isso que o diagnóstico diz. Então, o conteúdo programático, sim, ele existe. Obviamente que nós temos uma estrutura base, mas a cada novo cliente, a cada nova implementação, é refeito o conteúdo programático, para que ele se adapte exatamente àquela tipologia, àquele cliente e àqueles objetivos definidos lá atrás. Então, essa fase de treinamento, ela é excessivamente, o tanto quanto possível, é especificado, é isso que a gente deve fazer, porque o treinamento é muito importante para todo o processo. E mais uma coisa ainda sobre treinamento, que é muito importante. Todos os nossos treinamentos, eles devem ser customizados. Então, se a sua empresa optou por contratar a nossa empresa, ou qualquer outra empresa, saiba que todos os treinamentos têm que ser customizados. O projeto exercício é um projeto seu, da sua empresa. Não um projeto meu, uma casa minha, um prédio meu, uma agência minha. Não, tem que ser um projeto seu, para que haja essa relação de mundo real. Ok? Então, treinamento é muito importante, por isso, toda essa valorização do que é o desenvolvimento da técnica de ministrar treinamentos dentro do processo de implementação BIM. Eu sou o David e é isso aí. Obrigado.